Aconteceu na última quinta-feira a solenidade que marcou a passagem de comando do 4º Batalhão da Polícia Militar em Maringá. A cerimônia contou com a presença da mantenedora doutora Lucinéia Rochilde, que fez um ato simbólico da entrega de uma menção ao Tenente-Coronel Márcio Antônio pelos serviços prestados em nossa cidade. A cerimônia ainda contou com a presença do Diretor-Comandante Subtenente Rui Ferreira dos Santos e dos alunos do Colégio Vila Militar Feitepe. O presidente da AVM também esteve presente, o Coronel Washington Alves da Rosa, e falou da importância da participação dos alunos no evento. Presenciarmos aqui os nossos alunos da FEITEP e CVM, estirando com muito brilho, com muito orgulho aqui, em homenagem ao passagem de comando. Os alunos estão perfeitamente entrosados aí na vida escolar e também estão demonstrando a sua capacidade de estar aí participando das unidades militares, que faz parte também do aprendizado. O Colégio Vila Militar Feitepe agradece ao Tenente-Coronel Márcio Antônio pelos serviços prestados em nossa cidade e dá boas-vindas ao Tenente-Coronel Jefferson Luiz de Souza, que assume o 4º Batalhão da Polícia Militar de Maringá.